Você já fez bastante filmes? Já, bastante. Mano, eu já vi vários. Quantos filmes você fez? Você já sabe? Eu fiz... Aquelas que eu vou contar aqui com vocês. Só do Carrossel tem um 6, né? Tipo isso. Carrossel 1, Carrossel 2, sem zoeira. Aí não teve o 3, né? Não sei porquê. Já, já tem vocês na fase... Carrossel fraternidade, adolescente. Um negócio assim, sei lá. Carrossel Tinho. É. Aí a gente teve Carrossel 1, 2. Aí depois eu fiz o Tudo Por um Popstar. Aí depois eu fiz Cinderela Pop. Depois eu fiz o... O Eladice de Dizze. Isso aí. Obrigada, produção. Aí depois eu fiz o Pai em Dobro. Aí depois eu fiz o Desapega. Eu fiz sete filmes. O Desapega é com a Glória Pires, que vai estrear esse ano. Nossa. É. Tá vendo? Mas, ó. Glória Pires, eu fui trabalhar com quase 20 anos. Então as coisas... Você entendeu? Não foi tudo. Você já tem 17 anos de carreira. Tenho. Mas é trabalho. Faz 18 esse ano. Mano, e você... Não. É isso aí mesmo, 17. E você fez tudo. Você fez novela, série, filme. Até CD eu fiz, né? Isso já... Até... Nha, nha, nha. Nha, nha. Exatamente. Mas isso aí, pode falar o que for. É sucesso. Foi top... Pode falar o que for. Que foi top 1 no Spotify. Quando que eu vou poder ter isso de novo na minha vida? Pode ser que já, já. É. Claro que não. Não, já coloquei na biografia do meu Twitter. Ex-cantora. Já? Já. Já, porque eu tenho que ver, porque eu quero ficar também cantora. Mas a galera não quer te ver, cantar? Quem? Quer. Galera. Comenta aí, gente. Não me engano. Não, não querem. Querem nada. Ó, mas se você não quer... Você fez, ó. Você já fez tudo. Qual que é o que dá mais trabalho, mano? Você já fez todas as profissões da hora. Tipo, filme, cinema... É, filme, cinema. Cinema, série, novela, apresentar um programa. Ai, gente. Depende. Eu acho que é o que é o projeto. Depende da minha vida. Eu vou comprar. Top show. É, é. Top show. É verdade. Acho que é isso. Acho que é isso. Nossa, mas você já tem 20 anos de afetar tudo, mano. Sim, exatamente. Mas o céu é o limite. Tem mais coisa que eu quero ver. Tem muito mais coisa. Bora lá. Você não tem vontade de fazer novela, por exemplo? Já fiz o louco. Não, eu sei, mas... Ah, tipo, novela mais adulta. Novela das nove, assim, coisa... Hum, seria interessante, né? Não, vai ser novo. Vai acontecer, já falo. Então tá bom. Amém, profetizou. Amém. Eu sou assim. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Nossa, uma novela longa. Mas, gente, novela é muito trabalho. É muito trabalho. Tipo, assim, isso que eu tô falando pra vocês, série que eu fiquei esses meses dedicada, três, quatro meses, assim, vai gravando. Filme é um mês, no máximo dois meses. Sério? Novela é tipo assim. No SBT, então, quase dois anos. Dois anos trabalhando de segunda a sábado, quando eu era criança. E passa até hoje você criança lá. No top da Netflix. Da Netflix direto. As novelas todas. É impressionante a força que tem. É atemporal, pode ter certeza. A novela é muito importante pro brasileiro, muito. Pra levar a nossa cultura pra fora, pra entreter as pessoas, pra ensinar. Não, e o Carrossel educou pra caramba também. Educou. Que ensina muita coisa. Obviamente tem coisas hoje em dia que as pessoas veem no Carrossel e falam, ah, isso aqui não tá mais adequado pro tempo. Só que na época já era, tipo, revolucionário, sabe? Falar sobre certos assuntos. Mano, e o Carrossel? Qual foi a época? Mano, você sempre tá vendo a vida desse, mas o Carrossel também foi muito grande, né? Foi lá que eu descobri que eu era famosa. Foi lá? Foi. Ah, mas ah. Foi, então. Só lá? Sim, com 10 anos. Por que lá que você descobriu? Porque até então eu tinha a minha vida super privada e o meu trabalho, que era brincar tendendo criança no final de semana. O programa que eu mais gostava na vida. Quando eu fui fazer, eu trabalhava, tipo, 3 vezes na semana, 3 horas por dia. Era um negócio assim. Quando eu fui fazer o Carrossel, eu mudei de 3 pra 6 vezes por semana, 6 horas por dia. Então, tipo, dobrou a carga horária, dobrou os dias. Responsabilidade. Eu parei de fazer, sei lá, inglês, sapateado, tudo que eu fazia, porque além de trabalhar, eu também fazia inglês, sapateado, eu já fiz capoeira, já fiz karatê, já fiz todas as danças, já fiz tudo. Sapateado por cima da vida. Sapateado. Sapateava lá no programa, inclusive. Já fiz de um tudo, sempre gostei, sempre muito curioso. Bem mais atrás. E eu chegava lá. Aí, desculpa. Eu pedi uma esculpa pro microfone. Desculpa, microfone. Desculpa, bebezinho. Aí, quando eu fui fazer o Carrossel, mudou, né? Tive que desmatricular de tudo. E bora fazer a novela. A gente faz a novela os meses. Faz, faz, faz. A novela estreia. Bomba. Muito. E do nada, as meninas da minha escola, com a tiarinha da Valéria. Nossa. Com a faixinha do Kokimoto. E os bonecos? Mano, imagina ela vendo isso, mano. O boneco do Kokimoto não dá pra mim, mano. Cara, eu não sei como é. Eu sei. É igual, né? É igual ele. O Jean B. Mano. Ele é maravilhoso, né? Ele é. Eu amo ele. A gente zoou muito o boneco do Cyril. Ele falou, mano. Mas, tipo, isso, eu já tinha tido boneca minha, já tinha essas coisas. Só que o Carrossel foi diferente. Era, assim, as pessoas da minha idade começaram a ficar assim. Ah, foi um choque pra mim. Você já chegou a ver as pessoas comentando sobre a novela do seu lado? Muito. Tipo, eu vi as pessoas. E aí eu também tive um Instagram com 10 anos. Não pode ir, viu? Tava no Instagram já. Era 10 anos de Instagram. Então eu também tava bosta hoje em dia. Mas antes foi melhor. Mas, enfim. Mano, 10 anos de Instagram. Decaindo. O meu, acho que é de 2015. Tá vendo? Eu comecei antes que você no Instagram. Você postava o Instagram com o filtro réplica, certeza. Nossa, cê. Eu postava o Instagram com o filtro do Instagram. Acho que era um pouco pior. E o meu usuário era, tipo, não era meu nome. Era, tipo, emisavip, assim. E eu postava foto de coelho, de cupcake. Não tinha muita coisa minha. Ah, era um Instagram mais fechado pra você? Era criança. Não sabia o que eu tava fazendo. Aí, tanto que... Emisavip. É. Em foto de cupcake. É. Nossa, cupcake legal. Vou postar. Mas e por que? Tá, o que que cê tava falando disso? Na escola... E daí eu comecei a ter redes sociais. A gente foi percebendo. Aí eu posto da cara famosa. Assim, muito antes da noite. Tipo, dia foi uma loucura. Mano, imagina ela vendo os menininhos com o roupinho do rebelde. Eu vi uma vez uma mulher adulta. Tava, tipo, na rua, assim, trabalhando. E eu não tinha alguém que trabalhei. Eu falei, gente, o negócio tá sério. Passou dos limites. Vocês fizeram um show? Vocês cantavam? A gente rodou o Brasil. A gente teve a apresentação em Ciclo, no Ciclo Tiane. A gente... A gente fez muito coisa. A gente fez filme. A gente fez seriado, que era a Patrulha Salvadora, de super-heróis. Não lembro mesmo. A Patrulha Salvadora... O que que foi a Patrulha? Quando acabou o Carrossel, vocês viraram a Patrulha? É. Silvio Santos falou, não vai parar, pai. Cansou o Carrossel, bota os meninos pra virar super-herói. Um dia veio aqui, né? E o legal que ele falou assim, ó... Bota esses meninos voando. Se você tá inteligente, que ele otimizava também estúdio. De um lado era o Carrossel, do outro, Chiquititas. Foi o que você se encontrava nos bastidores pra caramba. Mas bem no finalzinho. Tipo, quando tá acabando... Antes era assim, antes é fundamental. Hoje em dia, tá acabando uma novela e vai começar outra, a gente gravava assim no Tânio. Não conseguia o quê? Também. Economizar energia. Economizar alguma coisa. Ser mais prático, sei lá. Eu não sei. Não sei. Mas calma aí. Aí acabou o Carrossel e vocês... Os mesmos personagens foram por... Algumas pessoas. Eu, por exemplo, da... Da Patrulha. É Dixão. Da Patrulha da Salvador, eu fiz a segunda e a quarta temporada. Primeira e a terceira, eu tava fazendo um de companhia de novo. O Retorno. Entendeu? Entendi. E aí eu fiz a Patrulha da Salvador, depois eu fiz os filmes do Carrossel, depois eu apresentei um programa de animais, Mundo Pet, Paulo Isabel, inclusive. Na SBT? Uhum. Mano, aí depois, você foi... Mano... Nem sei o que vem depois. Aí depois... Gente, juro. Uma parada que você falou que me chamou a atenção no começo do papo foi... O quê? Você falou assim... Eu, como trabalho desde criancinha, a galera achou que sua vida tava resolvida desde quando você tava ali no Raul Gil, na Record, né? Nada. Zero. Quando é que ela foi se... encaminhando pra se resolver sua vida? Então... Quando foi melhorando financeiramente? Sim. Não sei. Porque a galera tem muita essa impressão, né? Tipo, tá na TV, tá com a vida fria. Ah, acorda, né? Tipo, eu consegui, quando eu era criança, realizar muitos sonhos. E, tipo, mudar a realidade da minha família, assim, né? É rico. Acho que... Eu sou de uma... Acho que eu não sei. Tem gente que acha que eu sou neta do Silvio. Mudei a realidade da minha família. Minha família, como eu disse, tá rosa e tal. Continuou lá. Minha voz, não quiser mudar. Tá rosa, tá rosa. Mas, tipo, dos meus pais, dos meus primos. Eu consegui proporcionar coisas que eu não conseguia proporcionar. Mas deveria ser dinheiro, mais coisa. Foi depois que eu virei adolescente. Porque você já tem mais responsabilidade com o trabalho, eu acho. Você não tem... Sei lá. Eu comecei a tocar mais as coisas depois que eu fiz. E aí começaram a surgir, sei lá, muita coisa de publicidade. Porque publicidade dá muito dinheiro, né? Porque viver só de arte, assim, nem sempre, né? Mais publicidade dá muito dinheiro. Comecei a fazer várias coisas. Hoje eu tenho minha empresa também. A moral, se eu tivesse no lugar dela... Com certeza... Você não ia ter dinheiro? Não. Não ia ter gastado? Não, não ia. Sim. Eu não. Eu sou bem acrota. Eu não ia ter a cabeça que você teve. Uma hora ia chegar pra minha irmã e falar assim... Mano, eu vou te negociar. Fica suave. Eu que pago tuas contas, mulher. É criança, né? Mas você teve muita... Óbvio que eu não falaria isso, mas eu tô querendo dizer assim... Cheguei no momento da minha vida, eu acho que ia falar assim... Mano... Hoje eu não quero. Agora é férias. Não quero saber, mano. Pega o meu dinheiro, vai pra Disney e fica dois meses lá. É. Ah, é. Acabou. Tipo, fazer essas coisas, sabe? Ó, gente. Sei lá. Eu sempre soube mais ou menos do que dava pra fazer e o que não dava. Tem que dar na realidade, entendeu? Então, assim, algumas coisas eu posso fazer, outras coisas eu não posso. Outras eu posso, mas eu não quero. Outras eu posso, mas, mano, eu gosto muito de trabalhar. Então, eu não vou me ver se louco. Outras eu tenho uma prioridade aqui, um caminho que eu quero seguir. Então, eu não vou fazer isso porque não vai me trazer tanta prosperidade, paz de espírito, entre outras coisas que eu também priorizo, não só dinheiro, porque é consequência do meu trabalho, né? Do meu esforço. Então, é isso, assim.